No mês de fevereiro, minha menstruação veio duas vezes. O que pode ser? Quando a menstruação vem duas vezes, pode ser duas coisas. Primeiro, um escape. Você falhou ali, talvez você toma um anticoncepcional, você falhou, pode acontecer um escape. O escape também pode acontecer por um esforço desnecessário do endométrio. Isso também pode ser. E o outro motivo pode ser gravidez. A mulher acaba confundindo com menstruação, chamando de menstruação, mas esse segundo sangramento pode ser um pequeno sangramento da implantação do embrião no útero. Você sempre deve ficar atento. Como que você pode diferenciar? Será que é a menstruação ou será que eu estou grávida? Existe uma característica. O sangramento da menstruação, ele é abundante e ele tem uma cor de um vermelho vivo intenso. Já o sangramento da implantação do embrião no útero, ele é um pequeno sangramento e a cor, ele é um sangue escuro. Pode ser amarronzado ou pode ser um rosinha, claro. Então, você deve ficar atento. Então, eu vou ficar atento.